O PowerPoint com o Michael Teemo Jackson Teemo O Michael Teemo 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 Amma shit nenhuma Se só quer estruquinho e meu dinheiro, right? Tá louca pra parir um valor bebê Por isso que só faz adi designated pendant you. Amma shit nenhuma Se só quer estrut sighs adожу� partners Amma shit nenhuma Se só quer estruquinho e meu dinheiro, right? Amma shit nenhuma Se só quer estrutquinho e meu dinheiro, right? bibi moonwalk em no meu